Hoje era as três da manhã, a bomba não acionou devido às quedas de energia. Já de imediato já foi acionada a Energiza, como também o eletricista que faz a manutenção lá na captação. E nas primeiras horas nós já comunicamos à população, porque daí o reservatório fica com nível baixo e a população precisa economizar água hoje. Eles já estão mexendo, a gente já está instalando um novo motor lá, porque tivemos um problema no motor devido às quedas. Mas eu acredito que agora, até depois do almoço, já estará restabelecido a distribuição de água.